Aqui no Brasil, cerca de 100 alimentos correm o risco de serem extintos, exatamente como acontece com bichos, com animais. Em São Paulo, muitas pessoas estão sendo apresentadas as chamadas frutas ameaçadas. Elas são bonitas, coloridas e gostosas, mas talvez você nunca tenha ouvido falar delas. Por isso mesmo, frutas como uvaia, jaracachá, boca e uva estão ameaçadas de extinção, comida que corre o risco de desaparecer. Você pode perder de uma vez por todas, nunca mais conhecer esse ingrediente, que isso é muito triste. Todo mundo se comove com animais ameaçados de extinção, mas também tem muito alimento correndo esse risco. 3.500 no mundo e 100 no Brasil. E um dos motivos é, como é que a gente vai conhecer ou preservar algo que não conhece? Esse daqui, com jeitão de disco voador, é o cambuci. Uma fruta que vem dessa árvore aqui e que dá nome ao lugar onde a gente está. Nós estamos no bairro do cambuci, em São Paulo, que foi batizado assim, porque no passado tinha muitas dessas árvores por aqui. Mas elas foram diminuindo, diminuindo, até praticamente desaparecer. Hoje, encontrar uma árvore dessas por aqui é quase tão difícil quanto encontrar alguém que já tenha provado a fruta que dá nome ao bairro. A fruta do cambuci eu já ouvi falar já. Mas você já viu? Não, não vi não. Como o exemplar mais famoso de cambuci da cidade fica nessa praça, quem mora aqui até conhece. Esse é o pé do cambuci. Mas nunca botou na boca. Nunca teve curiosidade? Já tive, mas nunca experimentei não. Então, parte da campanha da Arca do Gosto, de preservação dessas comidas, é apresentar os alimentos justamente às crianças. Começa com olhares curiosos. Olha, é uma abobrinha pequenininha. Isso aqui. É tão pequenininha que você jogou fora. Passa por cheiros surpreendentes. Até ir pra boca. Pode até ter uma rejeiçãozinha ou outra, mas o resultado final é um enorme sucesso. Eu gostei. Parece o limão. E se elas gostaram, é como se a sementinha tivesse sido plantada. Para as crianças, essa variedade, essa diversidade, encantam os olhinhos delas. E elas podem ajudar a preservar esses ingredientes. Porque é algo que está ameaçado de extinção. E se os grandes não cuidam, os pequenos provavelmente vão cuidar. Pitanga!